MÚSICA 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 E se alguém quiser o trem, não gostaria porra Essa piranha do Parque Orião, vou achar de fazer orgia Essa novinha que tá na volada, gosta de fazer orgia A sua puta está vazia A sua puta pára Gosta de fazer orgia E se é o RIC 03 E se é o RIC 03